E aí meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Tudo beleza? Galera, esse canal eu criei com a seguinte visão, trazer pra vocês dicas de problemas e formas de soluções, né? Então tudo que acontece comigo de problema ou de solução, eu trago pra vocês. Por que que eu estou gravando à noite? Porque eu lembrei aqui de um problema que eu tive e eu vou repassar pra vocês. Mas eu sempre coloco a tampa no meu sistema quando cai a temperatura, né? Pra poder manter a água, pelo menos, uma temperatura um pouco maior do que aqui fora. Então eu sempre coloco a tampa, eu tenho sombrite pra ecoes de calor aí, de sol, pra não deixar água verde. E evitar também que os peixes pulem, né? Então fica o sombrite, se não tiver com a tampa, tá com o sombrite. E dessa forma eu garanto que também os peixes não vão pular. Certo dia eu coloquei do jeito que vocês estão vendo aqui. E choveu à noite, ventou, a tampa saiu do lugar, o sombrite afundou na água e amanheceu com o peixe morto aqui. Então, o que que eu faço? Igual hoje, ó, o tempo tá nublado, tá ventando, ó, marcando chuva. Pra evitar esse problema, olha só, você aí que também faz isso, ó, coloca algo pra segurar a tampa. Por mais que a sua tampa fique encaixada, até que você faça aqueles furos, né, coloca aquela gradinha, né, aquela telinha de galinheiro, eu recomendo a você, ó, amarrar a sua tampa. Porque se vier uma chuva com vento muito forte e arrancar a tua tampa, você corre o risco de amanhecer e ter a triste notícia de ter um peixe caído, morto, ou vários, né, no seu sistema. E já aconteceu isso comigo, então, é uma dica que eu deixo aí pra vocês novamente. Galera, deixa um like aí pra ajudar, faz alguns dias que eu não consigo gravar pra vocês vídeos um pouco mais longo, vou voltar a gravar, tá, uma correria danada trabalhando aí. E agradecer a todos aí que estão mandando mensagem, o Instagram lá tá disponível pra todos, sempre tô disponível pra todos lá, tá bom? Como eu sempre falo, não cobro. Um abraço pra todos e até a próxima. Tchau, tchau.